Dramático é o adjetivo que o autarca da Junta de Freguesia do Lumiar utiliza para qualificar o prejuízo causado pelas obras do Metro. São constrangimentos na circulação, corte de vias e deslocalizações de estacionamento, para além da suspensão de parte das linhas verde e amarela do Metro. A nossa situação é de facto dramática aqui na Freguesia do Lumiar face a estes constrangimentos gerados pelas obras. Nomeadamente com o encerramento da estação de Telheiras e com a interrupção da circulação entre Campo Grande e a cidade universitária. Portanto, isso tem sido de facto muito difícil porque acaba por limitar muito a saída dos cidadãos aqui da Freguesia e em que o Metro era naturalmente uma das principais formas de transporte. As obras e a falta de transportes públicos vieram piorar, o já de si problemáticos, fluxos de trânsito na zona do Campo Grande que afetam outros pontos da cidade. Desde a inícia das obras tem sido praticamente impossível apanhar a X horário, principalmente às oito e meia. As pessoas estão muito cansadas e acabam por ficar esmagadas ali no meio do Metro e, portanto, causa uma frustração ainda maior. As linhas muito sobrecarregadas, muito tempo de espera e uma grande dificuldade, pronto, porque a minha zona é também alvalada e é impossível ali. Normalmente apanhava o Metro, só que agora como o Metro até a cidade universitária está fechado, ou vou a pé ou faço uma volta maior por outras linhas. As pessoas dizem, ah, podes ir de autocarro, mas autocarros também aparecem ou atrasados, ou cheios e não dá para entrar, ou estamos ali completamente esmagados. Há um bocadinho mais difícil, é lógico, mas o que é que eu penso? Todos nós temos que pensar desta forma. Se nós não esperarmos, as coisas não podem ser feitas, não é? As obras não podem ser assim como a verinha, tudo tem o seu tempo. A responsabilidade, aponta à junta de freguesia do Lumiar, é inteiramente do metropolitano de Lisboa. Esta é o tipo de situação que devia ter sido melhor planeada, não é? Quem vai interromper um serviço aos cidadãos tem que acaucular as alternativas, o que não aconteceu. E, portanto, a responsabilidade aqui é do Metro, que devia ter encontrado a solução para, pelo menos, mitigar esse impacto. As queixas foram tantas que motivaram um pedido de audiência ao Ministro do Ambiente, que tutela o metropolitano. Continuamos a defender uma solução alternativa, que é a chamada linha em laços, que permitiria que, quer Telheiras, quer quem vem da zona norte, nomeadamente de Odivelas da cidade, pudesse aceder diretamente, sem ter que fazer transbordo no Campo Grande, que é aquilo que irá acontecer a quando da implementação da linha circular. A reunião, pedida ao Ministro do Ambiente, acabou por ser alargada ao Presidente da Câmara de Lisboa, ao Presidente do Metro de Lisboa e da Carris. Nessa reunião foi precisamente onde o Sr. Ministro assumiu que era possível discutir a questão encontrando uma solução que vá ao encontro das necessidades dos cidadãos, nomeadamente discutindo a questão da linha circular, da linha em laço, ou eventualmente uma solução que possa acautelar ambos estes interesses. Para já, a normalização nas linhas amarelo e verde deve acontecer a 8 de julho.